Tem aqui o Pedro Souza, pelo amor de Deus, Guilherme. Tigrão, fora já, né? O Tigrão sumiu, vou tentar contato com ele agora, pra saber quais serão os próximos passos. Poeta sumiu, né? Vamos ver. Alô? Tigrão, mano. É ele mesmo. É o Tigrão Itacoaquecetuba, uau. Olha aí que maravilha. Mesmo diante de uma tragédia, você se mostra feliz, Tigrão. Não, tenho que estar muito feliz. Mas por que muito feliz? Não, porque eu estou falando aí com o meu público do Brasil. Ah, tá. Mas e o fato de você ter reprovado? Não, Tigrão. Mas a resposta oficial virá hoje, à tarde. Ah, sim. Mas você foi muito mal. É, hoje realmente eu não fui bem na... Não fui muito bem na hora de algumas pronúncias. Mas eu ainda acredito que teremos uma surpresa aí vindo. Ah, tá. Mas por que você acredita nessa surpresa? Ah, eu acredito porque eu me esforcei o máximo, eu dei o máximo. Não, não, Tigrão. Não é dar o máximo. Se você errou, não tem como. Esse dar o máximo não diz nada, entendeu? Então, as chances técnicas que você tem de ir, são boas ou ruins? Bom, as chances técnicas eu acredito que foram boas. Sim, mas você está apreensivo. Sim, bastante, muito. Falar a verdade, eu estou bastante preocupado, né? Mas temos que pensar a positividade, né? É, porque o público está aqui, né? O público está aqui, ó. Vamos ver, são seus fãs. Ô, Tiguinho, ligue pra mim, Tiguinho. Quero falar com o meu ídolo. Quero dar um ânimo a ele de injeção, Tiguinho. É o bêbado, fã do Tigrão. Uau! Uau, ainda não é hora de chorar, Tiguinho. Porque eu sei que vai acontecer uma surpresa aí. Olha, é... As chances são pequenas. Mas quem falou que pode acontecer essa surpresa, ô Tigrão? Ah, porque eu sinto dentro do meu coração, Tiguinho. Ah, entendi. Dentro do coração, né? Bom, 2018 é logo ali, Tigrão. O Jeffrey Dahmer mandou aqui, né? Pra gente. Uma foto sua, sou brasileiro e não desisto nunca. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. O Tigrão foi mal. Ele vai mal desde que nasceu. Diga, o Zacachou. Diga, ele não sabe ler. Como que ele vai passar? O Bruno trouxa. Também aqui o Menotinho, né? Também aqui o Revoltado. Obrigado, Revoltado. Ah, também aqui a Mari. Esse animal não vai conseguir o DRT. Tigrão tá muito confiante. Tá parecendo o Felipão antes do 7 a 1. Leu 6, 5, Tiguinho. Esses recalcados aí com dor de cotovelo. É, é... Eu já vi gente chata. Mas esse bêbado não dá, Tiguinho. Menotinho. Tigrão, tão dizendo que você tá com a voz de choro ansioso. É mesmo, né? É, é... Tão dizendo aí, né? É seu... Não, mas eu não estou com a voz de choro ansioso. Estou com a voz de quem, fé em Deus, vai ter que dar uma resposta pra esse Brasilzão. Vamos lá, mais um... E aí, Tiguinho, beleza? Marcelo de Cotia. Ô, Tigrão, muda de área, cara. Pelo amor de Deus, mano. Já não deu pra você ver, cara. Que você não serve pro rádio, cara. Você mal consegue cantar. Mal consegue pronunciar as palavras. Se liga, acorda, Tigrão. Vai fazer outra coisa da vida, cara. Vai pra Indianópolis. Sei lá, cara. Discordo desse cara. Vamos lá, mais um... Boa noite, Tiguinho. É o Ed de Osasco. Tiguinho, pergunta pro Tigrão aí, Tiguinho. Quem foi o cara? Quem foi o cara que reprovou ele aí, mano? Porque eu vou dar um prêmio pra esse cara, mano. Porque chega de merda no rádio, mano. Ainda bem que essa desgraça não foi aprovado. E quantas vezes esse porra aí for fazer, ele vai ser reprovado de novo. Só vai gastar dinheiro esse Zé Mané aí. Não vai, não vai. Tigrão, não se abale com o que esse homem falou. Ele está falando bobagem. É, Tigrão. Ainda não é hora de chorar. Mas vai. Você vai chorar. Você vai chorar, miserável. Ai, ai. Aí eu vou dar uma injeção de ânimo em você. Injeção de Picasso. Picasso não vem a bosta, Erika. Vagabundo. Obrigado. Esse aí é bêbado, viu, Tigrão? É bêbado, nem ligo. Ah, olha aqui. O Chico, pai da Bia, está aqui. O Tiguinho, vou dar um conselho pro Tigrão. Vai, Carpinho Marroça. Vai, Carpinho Lote. Vai abandonar esse negócio de rádio aí, não é com ele, não. Valeu, Tiguinho. Donato, São Bernardo. Vou pegar no cabo da inchada. Olha aí, o Tigrão dos maiores... dos maiores amantes do rádio, né, Tigrão? Ah, eu amo muito o rádio. Eu tenho certeza, Tiguinho, que nós estamos mais próximos do que nunca de assinar um contrato. Olha, você acha que esses ouvintes estão aqui falando uma série de impropérios pra você? Eles são invejosos. São bastante, mas alguns, os meus fãs estão torcendo por mim, tem muito fã aí que tá pensando positividade e vai dar certo. E o mais importante é que a primeira fase, que foi a fase teórica, é uma frase que já está conclusa. Então, nós estamos aí só na segunda parte, que é a segunda parte, que é a parte prática, né? Ah, sim. É a última. Sim, é que é a mais importante, né? Que é a mais importante. Vamos ouvir aqui. É, Tiguinho, se o Tigrão tá ansioso, imagina a gente que é ouvinte, né, meu? Mas, com fé em Deus, aí ele vai virar um bom flanelinha. Obrigado, obrigado, um abraço. Bom dia, Tiguinho. Fala pro Tigrão que ele tá em brinçoada, que acho que é a única chance que ele tem de se dar bem na vida. Ah, quem tá mandando, Tigrão? A minha tia Eliette, da Vila Nova Galvão. É uma tia gorda, Tigrão? Não, ela é magrinha. Ah, tá. Ela puxou meu pai. Ah, puxou seu pai. Sim, meu pai não é gordinho. Ela é mãe da Stephanie, aquela minha prima loira bonita. E você tá na casa dela hoje por que, Tigrão? É porque, como elas moram perto de Santana, aí é mais perto pra eu ir amanhã pra Lapa, pra ir pro Senac já pra saber da resposta. Nossa, Tigrão, hein? Ave Maria, não vai conseguir nem dormir, né? Ah, na verdade, eu sempre durmo depois que acaba o seu programa, né? É, bom, vamos ver, né? Vamos ver qual será a resposta, se sim ou se não. Vamos ouvir aqui. Eu tenho uma tia torcendo bastante por mim, né? Olha aqui, Liguinho, fala pro Tigrão não se preocupar. Vou passar o número da minha conta pros ouvintes e transferir dois reais. Quando cinco mil ouvintes fizerem o depósito, vou levar o Tigrão no lugar onde vende esse documento aí, viu? Por duzentos e cinquenta reais, né? Ricardo Estravata, um bandido, né, aqui. Eu prefiro conseguir isso daí com o meu suor, com o meu mérito, porque o que vem fácil, vai fácil. Olha aí, né, que consciência desse artista de Itacoaquecetuba. Tigrão, vamos lá, mais um. Uau! Vamos lá, manda ver. Boa madrugada, Liguinho. Um abração pra você aí, sempre. Milton Júnior, velho. Tigrão, não liga, não. Não liga pra esse povo falando mal de ser, não. Tigrão, vou abrir teu olho, Tigrão. Bob Tripé morre de inveja de você, viu? Liga pra ele, não. Abração, Liguinho. Abração, Milton Júnior do Brasil. Bob Tripé morre de inveja do Tigrão, vai lá. Ô, Liguinho, na moral, eu acredito sim, cara, na vitória aí do nosso amigo Tigre. Cara, se você conseguiu tirar o seu... Ô, você acha que o Tigrão não vai conseguir? É isso aí, Tigrão. Pra cima dele, Tigrão. Corintiano você, né, Tigrão? Seu bosta. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço aí. Tudo de bom, bem grosseiro, né, ouvinte? Olha, meio triste aí pelo Tigrão, né, mas... Vida que segue, né? E Tigrão é mito, né? Tigrão... Qualquer um que tá duvidando, não dá pesquisa no Google lá. Pesquisa lá qual artista que tem mais sucesso em tão pouco tempo, igual o Tigrão. Vai dar Tigrão, Tigrão é mito, pô. Aí, tá vendo? Vai dar Tigrão, o cara tá apostando em você, Tigrão. Ah, velho, muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos lá, mais um. Ô, Tigrão, vai lá no estádio da Galinhada, mano. Os caras vão te arrumar o trampo lá pra toda vez que for ter um jogo do Corinthians, você cantar lá, velho, o hino dos caras. Vai lá que você dá sorte pra eles, mano. Obrigado, obrigado, né? Olha aí, né? É, coitado do Tigrão, viu? Ah, menina, coitado não, o Tigrão tá na luta, né, Tigrão? Tá na luta, né, Tigrão? Ah, sim, eu tô batalhando, Tigrão, e acontece o que acontecer, é só uma fase, e nós estamos aí batalhando aí pra poder cada vez mais conseguir o nosso espaço, né? Ah, Tigrão, eu queria te pedir um negócio, é... Sim, claro, pode ir. Ah, não, 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 deixa pra lá, deixa pra lá, não, deixa, é melhor não. Só te for agora, Tigrão. Não, não, é melhor não falar. Vou beira minha, me veio assim um estalo, sabe? Ah, não, fala, por favor. Ah, imita um Papai Noel pra mim. Papai Noel? Dando balinha, velho, dando balinha. Ô, 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 vem, ô, vem, ô, criançada, chegou o Papai Noel, com bala, pirulito pra você, ô, 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 ô Coruja, Vinho Black Praia Grande Obrigado, obrigado, viu? Vamos lá mais Esquece Tigrão, tem nada de fase não, rapaz Vai arrumar um emprego Vagabundo, queria saber quem é que Banca esses cursos pra você, seu safado Mexicano louco Morro doce Ninguém tem um pedaço de pau Em Itacoa não, mano Ninguém acha um pedaço de pau Alguma coisa pra dar na cabeça desse cara É o Mauro Pelo amor de Deus, mano, cê é louco Olha aí, a grosseria Bom dia, aqui é Júlio de São José dos Campos Ô Tigrão, não liga esse povo falar não Vai dar tudo certo Coloca na mão de Deus e Tenha fé que já deu certo Obrigado, viu? Obrigado Obrigado, amor, beijo pra você e todos São José dos Campos Olha Tigrão, eu vou realmente Torcer por você Tá? Que realmente Venha uma boa resposta Sei que é muito difícil Porque você cometeu erros graves Você mesmo diz Mas independente de qualquer coisa É isso aí A minha prima e Stephanie tá mandando um beijo pra você Outro Um beijo pra sua tia também E pra todos aí, tá bom? Tá bom Obrigado, viu? Tigrão, não esquece da minha pessoa Porque eu quero continuar aí Fazendo parte desse elenco E também, logo, logo aí a galera tá perguntando quando terá o nosso novo show aí Que deixou muita saudade Tigrão, é... Sai cantando aí um dos seus sucessos pra esse Brasil e a gente segue o programa Que tá fazendo um barulho 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 E deve ser os gordinhos Tudo mastigando Eles mastigam com força Que espanta até moça Os gordinhos mastigam com força Que espanta até moça Obrigado! O Sandor Namesh, vai esse tigrão, não consegue nada, viu? Sibere Levine, tigrão realmente é o Papai Noel Ele adora um saco nas costas